O Projeto Futuro, na verdade, tem uma ambição maior ainda, não exatamente voltado para despertar vocações para a tecnologia, mas ele usa a tecnologia para ajudar os jovens a decidirem o seu futuro, qualquer que seja a sua área de trabalho. O importante é que o jovem tenha informações e tenha condições de ouvir, de discutir, de falar com companheiros e com professores para escolher o seu futuro, porque as pessoas se realizam na vida com muitas coisas, mas o trabalho é muito importante para a realização das pessoas. E o trabalho é gratificante quando as pessoas fazem aquilo que fazem com prazer e que dão certo. E para dar certo é preciso que a pessoa tenha afinidade com aquela área de atuação. Então, um problema para o jovem do Brasil hoje é exatamente saber que profissão seguir na vida. O Projeto Futuros tem esse grande objetivo e ele certamente vai contribuir para fazer com que os jovens de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil possam escolher o seu futuro com conhecimento.